Tomar 5 carrafão desse de vinho de 5 litros é pecado agora na Semana Santa. Como é a história, certo ou ruim? Eu vou levar uns 5 carrafão desse aí pro bebê. Tu deixa de onda, Rai. Quer dizer que tu tá querendo se embriagar com o vinho na Semana Santa? Oxê, aqui não tem muita gente que aproveita a Semana Santa pra comprar meio mundo de vinho pra se embriagar e ficar bebo? Ei, bicho bonito, mas tá tudo pecando, viu? Pecando não. Pecando sim, quer dizer que só pode se embriagar com o vinho. Pois não, se tá liberado, minha amiga. Na Semana Santa é tradição, tem que beber vinho. E quem foi que disse que tá liberado, bicho bonito? Até Jesus bebeu vinho na Semana Santa. Mas não se embriagou não, rapaz. Olha, uma coisa não tem nada a ver com a outra, viu? Como assim não tem nada a ver com a outra? É pra beber socialmente, pra degustar uma tacinha de vinho, entendeu? Mas eu não sei beber socialmente, não. Aí é problema seu, não vai imitar o te levar também, não. Oxê, se todo mundo vai beber, eu também vou beber, eu não quero nem saber. Você não é todo mundo não, Raizinho. Bota isso na sua consciência, viu? Oxê, ave maria, que moleque chata.